Carro V10 agora aqui no binário do Inirigu porque eu estou no Landima Automóveis, quer começar 2019 com um novo carro na sua garagem, então vem para a Landima Automóveis que preparou as melhores ofertas para quem quer começar o ano trocando de carro, bom dia Júnior. Bom dia Fábio, bom dia telespectadores, é isso aí, comece o ano de carro novo na Landima Automóveis, nesta quinta-feira dia 3 retornaremos e sábado plantão até as 17 horas, aproveite as ofertas que preparamos para você. Muito bem, confere então comigo a primeira oferta, até para você, aqui no Landima Automóveis, esta Chevrolet Safira 7 lugares, é o carro para a família, o ano é 2001, bancos em couro, ela é completa com teto solar por R$ 17,900, R$ 17,900, agora olha só este Figate Línea, é um LX 1.8 completão, o ano é 2011, vai com rodas de liga leve, está impecável por R$ 28,900, apenas R$ 28,900 gostou? Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela e não perde a oportunidade de começar o 2019 com um novo carro na sua garagem, vem para a Landima Automóveis. Para fechar as ofertas, nós preparamos este Figate Palio, ano 98 por R$ 6,900 e além destas, tem outras ofertas, muitas outras aqui no Pátio Júnior. É isso mesmo, o Pátio está recheado de ofertas e outra, você comprando o seu carro, transferência por conta da casa e ainda sai de tanque cheio, é isso aí, aproveite só na Landima Automóveis. Muito bem, quer trocar de carro? Então, vem para cá!